Olá você ligado aqui na Consoles de Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Darksiders 3, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. E agora eu preciso entrar neste buracão gigantesco que foi deixado por uma besta, um animal gigante aí, deixou esse buraco, afundou aqui. E agora eu preciso ir atrás desta besta gigantesca. Vamos ver com o poder abismal equipado... Ah garoto! Eu posso utilizar o poder abismal e assim eu consigo andar na água. Eu não preciso nadar na água, eu posso andar na água se eu utilizar o poder abismal. Eu tenho aqui a chama abismal, a tempestade abismal e o poder abismal. O último poder que eu ganhei foi esse poder abismal. Junto com esse poder abismal, veio uma marretona gigantesca. Eu acho que essa marretona aí é pesadona, por isso que eu fico aqui no fundo com esta marreta. Ué, por que que não tá funcionando? Ah, acho que não funciona. Aquele meu disco dos anjos lá não funciona dentro da água, que sacanagem. Então eu tenho que usar a marretona aqui. Um martelão, pronto! Com o martelão eu consigo dar um cacetão aqui. Olha isso! Joguei esse negócio pra longe, que legal! Muito bacana esse poder abismal. Cada poder abismal... É curioso porque você tem três poderes abismais. E um poder abismal chama poder abismal, né? Isso que é curioso e acaba te atrapalhando um pouquinho. Então cada poder abismal vem com uma arma. Esse poder abismal aí, que deixa o cabelinho roxo, vem com esse marretão. E agora eu posso andar na água. Não preciso nadar. Você pode alternar, você pode fazer o que você quiser. Tem uns peixes ali. O que que é? Um bagre, um... Eita, nós! O que que é isso? Uma piranha lazarenta! Me atacou pelas costas! Que miserável! Mas não é muito forte, não. Não aguenta muito dano. Só que é rápido, né? Opa! Preciso muito dessa alma verde aqui pra eu poder recuperar a vida. É o descanso do Neflin. Toda vez que você consegue uma alma verde como essa aí, você consegue mais um descanso do Neflin e você consegue recuperar mais uma barra de vida. Bacana! Então é a primeira vez que nós estamos jogando aqui deste jeito. Eu já entrei na água anteriormente, mas entrei por pouco período. Pelo jeito nós temos a fase da água aqui, tipo o Mario. No Mario nós temos a fase da floresta, a fase do gelo, a fase do fogo, a fase das nuvens, a fase da água. Nós temos aqui a fase da água. Que diabo que é isso aí? Parece um cubo com um negócio... Eita! Nossa! Parecia um cubo, mas não era um cubo? Se transformou num negócio muito louco ali e explodiu na minha cara. Beleza! Vamos continuar aqui o caminho. Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás. E você que tá aqui no vídeo, não deixe nada pra trás. É claro, deixa o seu like aí, clica no gostei e inscreva-se aqui no canal, que é o Consoles e Jogos Brasil ou o CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho do canal. Se você não deixa o sininho do canal ativado, você se perde do canal, vai perder as novidades. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Muito importante você deixar aí o sininho ativado. Já que o cara não vem pra cima de mim, eu vou me arriscar pra quê, né? Fico acertando ele aqui de longe, só que esse meu disco aí, que eu recebi dos anjos, ele não dá muito dano. Mesmo carregado, mesmo acrescentando ao disco poder abismal, mesmo fazendo isso, ele não dá muito dano. O meu chicote é a arma que eu tenho até então, a mais poderosa, até porque eu tô focando aí os upgrades no meu chicote, porque é o que eu mais uso, claro, né? É o que eu mais uso, o chicote, então eu tô concentrando aqui. Vamos acertar aqui as três espadas, rapidinho, pronto. Ficou amarelinho, depois vermelho, consegui ativar aqui. Bacana. Isso parece que o sininho já esclado. Talvez nós possamos. Não pode ter ido tão rápido. Eu vou cair. Exatamente o que eu ia dizer. E vocês viram que você tem que usar o poder certo na coisa certa, então tinha uma coisa ali em cima, não adianta simplesmente eu jogar o disco, eu estava jogando o disco carregado com o poder abismal, não estava adiantando, aí eu carreguei a chama abismal, aí sim, carreguei o disco, me carreguei, eita, as profundezas, malandragem, as profundezas, então eu carreguei primeiro a cólera com a chama abismal, e aí carreguei o disco com a chama abismal, joguei o disco e aí funcionou sem problema, lembrando que o disco não funciona debaixo d'água, descobri nesse vídeo aqui, não sabia até então, dentro d'água o disco não funciona, então não posso acertar esses caras aí a longa distância, vamos ver como é que eles vão se comportar aí dentro d'água, são seres novos né, esses aí são meio polvos ou não, tem tipo uns tentáculos aí, será que eu vou encontrar no final das contas o Kraken aqui, será que, bom, o que tem a ver né, o pecado com o Kraken, não vai ser o Kraken, não pode ser, porque eu estou indo atrás dos pecados, são sete pecados, os sete pecados capitais, já, eita nóis, já falei dos sete pecados capitais pra vocês, cada pecado capital tem uma corzinha identificada, caramba meu, mas que que é isso, é promoção de bomba nas casas Bahia, nossa, nossa senhora, bomba de todo lado, pelo amor de Deus, não valeu a pena vir aqui não hein, pra pegar uma provisão pequena de Lursher, não valeu a pena de jeito nenhum entrar aqui, nossa, deixa o rapar fora aí, senão a casa vai cair pro meu lado, que que é isso aqui, artefato demoníaco, sempre importante, um artefato demoníaco né, que coisa extremamente importante, não é o que eu queria, mas beleza, vamos continuar aí, o jogo muito legal, como eu falei pra vocês, tem esse foco aí, nessas entidades, então nós temos entidades, não tem foco nenhum no ser humano, o ser humano aqui, ele é coadjuvante, é extremamente coadjuvante, apesar de o ser humano ser importante pra história, o ser humano faz parte de um equilíbrio aí, que vai entender esse equilíbrio né, você tem o céu, caramba meu, fiquei preso ali na bagaça, você tem o céu, você tem a terra, parece que o ser humano é tipo, se a gente considerasse céu e terra como um, ou universo vai, esse universo místico, se a gente considerasse como um átomo, né, então nós teríamos prótons, neutros, as partículas positivas, prótons e elétrons, perdão, as partículas positivas e as partículas negativas, mas parece que você precisa do nêutron pra dar equilíbrio, se você não tiver lá o nêutron, você não tem equilíbrio, então eu acho que o ser humano funciona mais ou menos como se fosse um nêutron no elétron, então se você tiver lá um átomo grande qualquer, um átomo de urânio, um átomo de plutônio, não sei porque que eu tô falando só os radioativos, pode ser um átomo de ferro, de cromo, níquel e sei lá, tungstênio, vanádio, nióbio, carbono, oxigênio, nitrogênio, qualquer um desses aí, né, então não adianta você colocar lá tantos prótons e tantos elétrons que pronto, ó, coloquei tanta carga positiva e tanta carga negativa, vai ficar estável, não fica, o átomo não fica estável, se você não tiver uma quantidade de nêutrons lá, o átomo não fica estável, vamos esquecer o hidrogênio, né, porque o hidrogênio ele não gosta muito de respeitar as demais leis que a gente gosta na química, vamos esquecer um pouquinho o hidrogênio, mas pros demais átomos funciona assim, você não consegue o equilíbrio entre o positivo e o negativo somente, não adianta, você tem que ter o positivo e o negativo e o neutro, por incrível que pareça, sem o neutro você não consegue o equilíbrio, então é o que dá a entender aqui, que simplesmente o céu e o inferno não se equilibram, você precisa do bem, do mal e do que seria o neutro, né, que é influenciado pelos dois, pelo bem e pelo mal, então o ser humano aqui, ele tem esse papel, então se fala do ser humano, eles são importantes, é importante ter o ser humano, você precisa da humanidade pro equilíbrio, isso é falado, mas a gente não joga com o ser humano, a gente não vê as histórias dos seres humanos, eles não tem importância nenhuma do ponto de vista histórico ou do ponto de vista dos seus problemas, eles não tem importância nenhuma, eles são uma peça pro equilíbrio, eu preciso deles como neutro, eu preciso do neutro aqui pro equilíbrio e pra deixar o átomo mais pesado, né, só por causa disso, eu preciso deles pra isso aí. Seria interessante, né, a gente ter o ponto de vista dos humanos também, seria muito legal. O que vai acontecer com os humanos no Apocalipse? Porque a gente nem tá vendo aqui o Apocalipse, aprimoramento de Azazel. Ah, eu posso colocar isso aqui, tá, fica no meu inventário, né, então fica aqui no meu inventário, deixa eu ver, tá, equipe, ué, tá aqui ó, ah, legal, valeu muito a pena então conseguir aí mais um artefato pra melhorar, pra aumentar a potência de uma das minhas armas, só que eu tenho muito mais armas do que artefato, é uma das coisas mais difíceis de você achar nesse jogo aqui, por enquanto, que eu tô percebendo, uma das coisas mais difíceis de você achar nesse jogo é artefato pra você aumentar o poder da sua arma, muito difícil de você achar, você tem que explorar bastante e agora tá mais difícil de explorar ainda. Eita, nóis, viu? O negócio tá difícil mesmo. Por que que tá mais difícil ainda pra explorar? Porque agora que a gente tá nesse mundo d'água, você tem toda a ambientação 3D pra você se movimentar, você não tem mais só o plano pra se movimentar. Ah, de novo, a estatuazinha sem espada, né? À direita uma estátua com espada, à esquerda a estátua sem espada, eu vou ter que achar essa bendita dessa espada em algum lugar e eu tô vendo uma espada ali em cima, ó. É, isso que me deixa louco nesse jogo, as coisas são sempre assim, ó, tá aqui, ó, tá aqui do meu lado. Só que pra você chegar do seu lado, é tipo você andar no centro de São Paulo. Eu quero chegar naquela rua ali, do meu lado, só que pra você chegar naquela rua do seu lado, você tem que andar uns 15 quilômetros, pra você conseguir dar tanta volta, porque é tudo mão contra mão, mão contra mão, você anda 15 quilômetros pra você chegar naquela rua do seu lado. Então, eu tô achando que esse jogo foi inspirado na cidade de São Paulo. Pra você chegar ali do lado, você tem que dar uma volta absurda aí pra você conseguir chegar lá. Então, nós nem chegamos a ver o Apocalipse. Então, o Apocalipse, a gente só sabe que o Apocalipse foi iniciado e não deveria ter sido iniciado. Então, nós temos uma história aí dos cavaleiros do Apocalipse, no caso agora o terceiro cavaleiro do Apocalipse, a Amazona do Apocalipse, a Cólera, tentando aí restaurar esse equilíbrio. Ela também cumpre essa função de uma maneira diferente. Nós tivemos a guerra que iniciou o Apocalipse, tivemos a morte que quis restaurar o equilíbrio, e agora nós temos a morte, ela quis também limpar o nome do seu irmão. A Cólera não tá nem aí pros irmãos dela, mas ela vai atrás, por causa do conselho, a pedida do conselho, ela vai atrás aí dos sete pecados capitais. E isso faz parte também do equilíbrio. Mas e o que aconteceu com os seres humanos, né? Porque parece que o Apocalipse chegou e os seres humanos morreram. Todos eles morreram. E não é assim que acontece. No Apocalipse não vai ser assim. Pelo menos não é assim que tá na Bíblia e eu não sei de que Apocalipse que eles estão falando. Se estão falando dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eles não podem... Caramba! Eles não podem estar falando do Ragnarok. Não podem estar falando do Apocalipse Nórdico, por exemplo. Não podem estar falando do Apocalipse Grego, por exemplo. Não podem estar falando do Apocalipse Hindu. Então a gente imagina que eles estejam falando do Apocalipse Cristão. Bom, de acordo com a Bíblia, realmente o mundo um dia vai acabar. Por que o mundo vai acabar? Por que tem que acabar esse mundo? Porque não deu certo. É uma versão beta. É beta teste. Esse mundo aqui é beta teste. Então a gente fez e tal, e o negócio não deu certo. E eles não quiseram... Parece que Deus não quis fazer uma programação em cascata, né? Ele quis fazer em espiral. Então não deu certo, vamos aprender com os erros e vamos começar de novo. Não é aquela programação em cascata que a gente vai tentando acertar as coisas e fazer dar certo. Não. É espiral. Não deu certo, joga fora essa porcaria. Então nós estamos vivendo numa beta teste. Estamos vivendo num mundo que é um mundo de teste. É um teste. E não deu certo. Esse teste não deu certo. Vamos pra outro projeto. Vamos começar do zero. Então por que que não deu certo esse mundo? Por causa do pecado original. A bendita da Eva foi comer essa maçã. Não sei por que tanta fruta no paraíso. Por que que não comeu a melancia lazarenta que ia matar a fome ou a fruta daquele tamanho? Não. Foi comer a maçã. Podia comer uma pera. Uma tangerina. Sei lá. Comer uma mandioca. Qualquer coisa. Mas foi comer justamente a maçã. A única coisa que você não podia comer. A lazarenta foi comer. Então esse mundo dali. O que foi? O que foi? O que foi? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 só a Cristo, as pessoas castas, os padres e as freiras que abdicaram até da vida sexual para servir a Deus, não só esses, mas também as pessoas que estão na igreja, que frequentam, que trabalham pela igreja ali, também essas pessoas seriam as noivas de Cristo. Tem gente que diz não, são só as pessoas que dedicaram a sua vida para servir a Deus. Então essas pessoas não serão julgadas. E tem todo um nepotismo aí, né? E tem também os mártires, as pessoas que morreram em nome de Cristo, as pessoas que morreram por não negarem a sua fé. Então se chega alguém, eu estou lá num, sei lá, país comunista que eles gostam de matar religioso. Aí eu estou lá e o cara fala, ah, você é um cristão, né? Aí eu falo, sou mesmo. Não, aqui cristão morre. Eu falo, bom, mas eu não vou negar a minha fé. Eu sou cristão mesmo e acabou mesmo que vocês me matem. Então se você morrer dessa maneira, por exemplo, só um exemplo, entre outras maneiras, você é considerado um mártir e você não seria julgado. Você não seria julgado. Os demais serão julgados. É legal que é contado, né? Porque você tem visões sobre isso, sobre pessoas que tiveram visões sobre o juízo final. Então é contado que todas as pessoas, no juízo final, todas as pessoas estão lá. Então os pobres, os ricos, os grandes, os pequenos, todos os homens, as mulheres, todas as pessoas estão lá. Todas estão diante de Deus. E todas as pessoas serão julgadas de acordo com todas as coisas que elas fizeram durante a sua vida. Nada fica passado. E nada é deixado de lado, né? E é dito, quem teve essa visão, diz que quando todas as pessoas estão lá, no juízo final, no julgamento final, que Deus começa a abrir livros. Aí um monte de livros. É livro que não acaba mais. Um monte de livros. Então, isso até é representado em filmes, em desenhos, por exemplo, em séries. A pessoa morre, você pega um livro, lá naquele livro está toda a sua vida. Aí você fica pensando, porque as pessoas querem pensar o mundo, sei lá, o outro mundo, né? Ou o reino de Deus, como o reino que ela conhece. O reino de Deus deve ser uma coisa muito superior ao nosso reino. Lembrando, tá? Eu sempre gosto de deixar isso claro, que eu não sou religioso. Eu estou contando essas histórias por causa do jogo. Então, eu não quero influenciar ninguém e acreditar ou desacreditar em nada. Então, tem gente que questiona e fala, pô, mas isso não faz nem sentido. Quer dizer, pô, vai todo mundo morrer. Tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se tiver, sei lá, um livro para a vida de cada um, 8 bilhões de livros que Deus vai abrir, isso é um absurdo. Gente, você tem que pensar que isso foi uma visão passada para alguém. Então, Deus, como um ser extremamente superior, é como, sei lá, um gênio, Albert Einstein, ele foi explicar alguma coisa para uma criança de 3 anos. Ele tem que explicar, aliás, a diferença de Deus para o ser humano é muito maior, é infinitamente maior, do que a diferença de Albert Einstein para uma criança de 3 anos. Então, imagina Albert Einstein explicando para uma criança de 3 anos o que é a relatividade. Então, ele tem que explicar de uma forma como se você estivesse explicando para um retardado, por exemplo. Você não está chamando, obviamente, a criança de retardado, só dando um exemplo. Então, você tem que explicar de uma maneira extremamente simples. E você tem que explicar com elementos que a pessoa reconheça. Você não pode explicar, por isso que se fala, a criança pergunta, ah, como é que nasce, né, sei lá, as crianças. Aí, ah, tem a cegonha que vem e tal, não sei o quê. Porque são os elementos que a criança conhece. Você não vai falar de órgãos genitais para uma criança, por exemplo, ainda de 3 anos. Sei lá, tem gente que acha que pode falar, tem gente que acha que não. Mas tem elementos ali que a criança não conhece. Então, um menininho de 3 anos, ele não conhece o órgão genital feminino. Tem adulto que não conhece direito, imagina a criancinha, né? A criancinha, a menininha de 3 anos, não conhece o órgão genital masculino. Então, como é que você vai explicar nesses termos? Você explica de forma que a pessoa entenda. Então, essa história do livro, vi livros sendo abertos e tal, isso foi para explicar para uma pessoa, 2 mil anos atrás, mostrar uma imagem para que aquela pessoa pudesse entender. Mas o que se quer dizer com isso, com a história dos livros? Eu acredito que se o juízo final acontecer, se existir um juízo final, você não vai chegar lá e Deus vai abrir 8 bilhões de livros para as 8 bilhões de pessoas que estejam lá. Não acho que é assim que vai acontecer. Mas foi a forma que Deus passou numa imagem, numa visão para alguém, para essa pessoa poder entender. Então, o que ele queria dizer? Por que tem livros? Por que ele vai pegar o livro, o seu livro e te julgar? Ele vai falar, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Porque diante de Deus, não adianta você mentir e não tem o que você esconder. Tudo! Olha só a espadinha ali, malandragem. Estava achando estranho, né? Falei, pô, você dá a volta e sai no mesmo lugar? Que absurdo é esse? Mas serviu para eu ver aquilo ali também, senão é capaz de eu nem prestar atenção. Então a ideia é o quê? É mostrar com essa visão que tudo que você fizer na sua vida estará registrado. Tudo! Tudo que você faz na sua vida tem uma consequência. Isso do ponto de vista físico, isso faz todo sentido também. Não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista físico, faz todo sentido. Não existe ação sem reação. Toda ação gera uma reação. Então tudo que você faz gera um registro. E é isso que é mostrado nessa visão, que tudo que você fizer será registrado. Tudo, absolutamente tudo será registrado e não adianta você mentir para Deus. Você será julgado de acordo com todas as suas ações. Tudo o que você fez, qualquer momento, não interessa, acompanhado ou sozinho, não interessa. Tudo o que você fez foi registrado e você será julgado dessa maneira. E aí Deus vai começar, no juízo final, é isso que conta, Deus vai começar a separar as pessoas. O que eles chamam de ovelhas e de... Como é que ele chama mesmo na Bíblia? Acho que fala de ovelhas e cabrito, uma coisa assim. Eu não lembro o que é. Ele fala que as suas ovelhas ficarão à direita e as cabras, aos cabritos, ficarão à esquerda. Quer dizer que os bons ficarão à sua direita, os maus ficarão à esquerda. Bom, todos os bons ficarão à direita de Cristo e ganhará nesse novo mundo. Porque Deus trará um novo céu e uma nova terra. E a morte acabará. A morte não existirá mais. O pecado não existirá mais. Então Jesus veio da primeira vez para nos limpar dos nossos pecados. E na segunda vez ele vai acabar com os pecados e acabar com a própria morte. Não existirá pecado, não existirá morte. Não existirá nada disso. E todos que foram... Eita, nós... Agora que eu vi... Caramba, eu sou cego mesmo que não vi essas espadinhas aí, hein? Meu Deus do céu. Tem que acertar todos ao mesmo tempo. Sou muito cego mesmo. Beleza, agora vai dar certo. Então todos que foram boas pessoas, elas serão salvas. Todas as pessoas que foram más pessoas, elas vão ficar lá com um demônico anticristo lá no Lago de Fogo. Que eu acho que tinha que ter um meio termo aí, né? Botando a minha opinião. Eu acho que tinha que ter um meio termo aí. Porque se é bom, legal. Tem o Reino dos Céus. Se é mal, vai queimar no Lago de Fogo. E se você for mais ou menos? Porque é o caso da maioria das pessoas. É o caso da maioria das pessoas. Eu não sei se eu sou, sinceramente, se eu sou um cara bom o suficiente para ir para o céu. Porque se pegar tudo que é preciso seguir mesmo, né? Tudo que é preciso seguir da relação, da castidade e tal. Eu estou lascado. Estou lascado. Então tem coisas que realmente é difícil você seguir. Eu acho que eu estou, assim, bem acima da média do que eu vejo aqui nesse país. Mas eu não sei se sou digno de ir para o Reino do Céu, caso o Reino do Céu exista. E aí? Eu vou para o inferno? Eu vou queimar no Lago de Fogo com o demônio e com o anticristo? Sei lá. Eu acho que isso... Eu acho que tinha que ter um meio termo aí. Por isso que até falam a história do purgatório e tal. Eita, caveirinha miserável. Tom, porradão, para você deixar de ser besta. Nossa senhora, que caveirinha desgramada. É muito curioso porque ficam as caveirinhas rezando. E aí que está. Eu não sei o que simboliza isso aí. E essas caveiras que ficam rezando, talvez sejam caveiras dos seres humanos. Seres humanos, pessoas que morreram e vão ser julgadas. Então é o apocalipse. O apocalipse é o juízo final. Talvez essas caveiras representem isso aí. As pessoas estão mortas e eles estão lá agora, depois de um monte de besteira que fizeram em vida. Eles estão pedindo perdão aí a Cristo. Eu não sei se adianta mais, né? Deveria ter pedido perdão e ter feito as coisas boas em vida. Agora em morte, apesar que na história bíblica mesmo, Jesus é crucificado do lado de dois bandidos. O que é dito bom bandido e o mau bandido. O bom bandido é que ele se arrepende. No final ele se arrepende. O mau não. Ele zomba, caçoa de Cristo e ele vai para o inferno. O bom bandido se arrepende diante de Jesus. E Jesus diz que ainda hoje você estará no meu reino. Ele diz isso para o bom bandido. Então, pelo jeito, parece que sempre há tempo da pessoa se arrepender. Orra! Cheguei na bendita da espada, hein? Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força, garoto! Agora sim, era o que eu precisava. Toda essa volta miserável. Para pegar essa espada. Esse cenário aqui é um grande puzzle. Legal que a gente achou aí um chefe secreto também. Conseguimos um artefato muito poderoso. Então valeu muito a pena. Depois eu preciso levar esse artefato aí para poder melhorar a minha arma. Vamos colocar a espadinha aqui. E está pronto. Agora eu posso abrir esse portão na hora que eu quiser. Vou deixar isso para o próximo vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vai que já apareça o boss ali. Então continua no próximo vídeo. Deixa aí então o seu like. Deixa aí o seu comentário. Que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui!